Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a Polícia Federal vai dar apoio às polícias estaduais para impedir abusos nas propriedades das famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mais de R$ 16,5 bilhões foram emprestados a agricultores familiares na safra 2013-2014. E ainda, as aulas dos cursos técnicos gratuitos do SISUTEC começaram hoje. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!